Eles são obrigatórios desde 2015, mas ainda é fácil ver calçadas sem o chamado piso tátil por toda a cidade. Eles são fundamentais para pessoas como o Ender. Ele não enxerga e o alto relevo do piso especial ajuda a orientar por onde ele pode caminhar com segurança. Na rua onde mora, no centro de Goiânia, não tem o piso. E para piorar, ele quase sempre se depara com obstáculos na calçada. Para mim, o que mais dificulta a locomoção do cego em Goiânia é a questão dos entulhos, a questão dos obstáculos nas calçadas. Demos uma voltinha no bairro com o Ender. E olha só quantas armadilhas pelo caminho. A começar por carros e motos em locais proibidos, dificultando a passagem. Aqui a gente encontrou, ó, o que tem aqui? Tem piso tátil. Sim, aqui tem. Só que olha só, o que tem em cima dele? Vem cá, olha aqui. É, pois é. Isso é uma armadilha. Isso aqui já está totalmente da armadilha mesmo. Isso aqui você pode tropeçar, bater a cabeça. Eu estou andando na pista achando que está tudo liberado e não está, né? Chegar até a faixa de pedestres também não é tarefa fácil por aqui. Aqui tem que ter a rampinha, só que para você chegar até essa rampinha aqui, deveria ter alguma coisa indicando, né? Trazendo a gente lá para cá. Aqui seria fundamental, então, esse piso tátil. Com certeza, com certeza. E para atravessar, vamos ver se o pessoal... Para atravessar é tranquilo. Aqui é tranquilo. Quando o pessoal respeita, aí você vai ter que usar a sua técnica de experiência de mais de 30 anos... Vamos ver se ninguém passa em cima da repórter. Isso, para sentir quando... Aqui dá para a gente ir, vamos lá. Isso, aí paro de um lado, paro do outro. Parou. Tranquilo. Esse trajeto eu sempre faço ele, quando eu acho a faixa. Nem os prédios públicos dão um bom exemplo. Fomos com o Ender ao Cais do setor Vila Nova. E nada muito diferente do que vimos pelo centro. Então, agora aqui a gente está chegando no Cais, cuidado, você vai ver... Isso aqui já é um perigo, né? Se tivesse uma pista aqui, por exemplo, no caso, a pista ia me mostrar que eu não poderia vir por cá e iria passar por cá. Pode tropeçar, pode tropeçar. Agora aqui, aqui é apertado. Agora aqui a gente tem um obstáculo. Aqui já deveria ter um aviso que tem o orelhão. Se não tem, você pode vir aqui e bater com a cabeça aqui. Como o pessoal está vendo, não tem nenhuma sinalização. Aqui a gente não tem o piso tátil. Não tem, não tem. É a porta de um Cais, é um órgão público. Isso, não tem. E olha que essa calçada aqui é nova, porque esse Cais não é, ele é relativamente novo. A Prefeitura admite dificuldade na fiscalização. São mais de 653 mil lotes em Goiânia e número insuficiente de fiscais. A intenção é abrir cursos para pedreiros e uma central para orientar a população sobre o modo correto de construir uma calçada acessível. A Prefeitura estará até o final de agosto abrindo uma sala, um centro de orientação de acessibilidade no Paço Municipal para orientar toda a população, permitindo inclusive que o morador, que o comerciante possa sair de lá com um checklist de tudo aquilo que é necessário para que a calçada se torne acessível. E sobre a falta de calçada acessível em órgãos públicos, ele disse que o puxão de orelha já foi dado. Nós temos feito uma conversa interna no âmbito da Prefeitura com todas as secretarias para que todas essas obras e esses serviços que são importantes para o público que não contam ainda com todos os itens de acessibilidade, que seja corrigido e contamos com a compreensão do secretariado e dos gestores.